Quando eu passei, como é que eu estava aqui? Aí, eu fui lá no barco da alimentação e eu tinha que falar com o rosto. Eu não sei como se fosse uma esposa, mas eu não sei como se fosse uma esposa. Não sei como se fosse uma esposa, mas é legal. Vocês são uma coisa de uma louca, não sei como se fosse uma esposa. A bicha é muito mal feito, parece uma gelada de paz, eu não quis ter uma esposa de mim. Sim, mas eu sou ativado para recordar a principal que eu tenho quatro anos, na cena em meio de um desenho da palestras de talentos e tenho a honra de trazer os maiores humoristas, não do seu bom, na sua amizade, O que está acontecendo? Cadê o cara lá? Calma aí, gente! Calma, por favor! Calma, por favor! Obrigado.